Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM Tempo de antena cedido aos candidatos às eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Arquitetos do Algarve. Temos em linha a candidata da Lista B, Tereza Correia. Bom dia, Tereza. Bom dia. Vamos dar início ao vosso tempo de antena e segue-se a primeira pergunta. Qual o valor acrescentado do vosso programa relativamente aos demais e o que vos diferencia? O programa da Lista B distingue-se essencialmente por estar assente numa estratégia para o setor da arquitetura e, portanto, por um profundo conhecimento da problemática que está inerente à nossa atividade profissional. Somos mais capazes de fazer e de realizar porque temos a experiência das secções Norte e Sul cujos membros integram a Lista B. Portanto, sabemos o que queremos, como agir para atingir os objetivos definidos. Por outro lado, sendo uma equipa muito heterogénea no Algarve, temos pessoas válidas e maduras que estão nesta equipa por empenho e espírito de missão. Eu, como candidata a presidente do Conselho Diretivo, posso salientar, salvo a imodéstia, a minha experiência como ex-altarca, que passei dois mandatos difíceis na Câmara do Faro, como vereadora, o que me dá um sentido de responsabilidade social e uma abnegação enorme para exercer cargos públicos. O resto da equipa é muito plural, nós somos muito transversais, tanto profissionalmente como geograficamente. Vamos desde Real de Santo António até Lagoa. Há professores, arquitetos nas câmaras, arquitetos trabalhando no privado. Temos uma grande diversidade nesta equipa. Também temos a experiência do arquiteto Vítor Lourenço, que contribuiu para o Congresso de Arquitetos a nível de ter sido realizado no Algarve. Ele lutou muito pelo tal evento e projetou o Algarve no mundo dos arquitetos. Nós somos a mudança e não temos passivos de qualquer género com ninguém. Por outro lado, gostaria de afirmar que a lista D pretende constituir as secções e pretende, de facto, instalar uma sede, senão nunca teria concorrido e eu também não estaria aqui. Temos um problema ainda de indefinição dos meios económicos necessários para esta instalação, a nível da região, e, se pensarmos bem, no dia seguinte às eleições, seja quem for que ganhe, ficará com uma secção nos braços, porque não temos, de facto, ainda nada instalado. Não temos um telefone, não temos uma FED, não temos um computador, não um programa. E, portanto, há aqui circunstâncias de alguma dificuldade inicial, que, neste caso, posso dizer que nós estamos posicionados melhor do que qualquer outra lista para concretizar esta secção, porque temos a experiência de outras duas secções. E, portanto, existindo essa ligação estrutural na própria lista, acho que estamos em melhor posição, como ninguém, de vir a diferenciar-nos pela positiva na transição entre as antigas estruturas e as novas estruturas funcionais. Basicamente é isto que eu tenho a dizer sobre o que nos diferencia. Então, vamos à segunda pergunta. O que é que é a vossa equipa a porta de inovador? Nós temos um programa muito forte, muito bem estruturado, temos linhas orientadoras muito bem definidas. No fundo, temos três eixos estratégicos. A dignidade e a viabilidade económica do arquiteto, a prática profissional e os procedimentos e o reforço do papel social do arquiteto. Estas são as três linhas principais da atuação, mas que gostaria de distinguir algumas medidas relevantes de inovação. No programa temos, no fundo, uma medida que eu considero de grande inovação, que é pugnar pelo estabelecimento do custo mínimo do ato realizado ou tipo de projeto. não sendo possível voltar às tabelas que nós tínhamos antigamente, que isso não é permitido, por lei, no entanto, é possível lutar pelo custo mínimo do trabalho. E isso evita a degradação económica da nossa profissão e evita o doping. Neste caso, eu diria que temos já documentos preparatórios, como o plano para o setor estratégico da arquitetura, que vai dar muita informação e muito suporte para este desígnio. Outra grande inovação é o direito ao cartão de saúde gratuito, ao qual já foi implementado nas atuais secções, o que nos permite ter descontos nas consultas e em outras áreas da saúde. Temos também como objetivo a criação de um gabinete técnico de apoio às micro e pequenas empresas de arquitetura para que possam aceder a fundos comunitários. Também pugnamos pela uniformização de procedimentos, ou seja, que a gente tenha uma única maneira de dar entrada dos processos e não 308 maneiras de dar entrada dos processos. Acho que todos os arquitetos conhecem a dificuldade que é ter que dar entrada de tantas maneiras diferentes do mesmo tipo de processos. Isso é fundamental, fazer essa uniformização e diria que isso é inovador. Por outro lado, também temos o apoio jurídico online e queremos, no Algarve, instalar uma formação credível e credenciada para o exercício da profissão. Isto é, em linhas gerais, aquilo que eu considero mais relevante. Ora bem, então vamos à última questão, que é a seguinte, numa sociedade como a que vivemos, onde os projetos dependem do trabalho de equipas multidisciplinares, qual o papel do arquiteto e, consequentemente, da sua ordem profissional? Os arquitetos são profissionais muito abrangentes que sabem fazer a síntese. Estão preparados para construir soluções. Portanto, esta capacidade criativa e pensamento sintético é relevante e deverá ser estimulada com formação e prática profissional. Eu considero que a coordenação de equipas para planos ou projetos deverá continuar a ser uma prática de arquitetos. Uma das nossas propostas no Algarve é justamente reunir com outras ordens para discutir problemas comuns do setor e definir alinhamentos de colaboração. Aqui no Algarve não devemos ser rivais dos engenheiros, por exemplo, mas construir parcerias que permitam trazer ao Algarve bons profissionais e que possam transmitir a sua experiência em ações de formação, por exemplo. É possível debater assuntos de interesses comuns às diferentes ordens e esse diálogo é um objetivo da nossa lista. Portanto, devemos construir um percurso onde o respeito mútuo exista e faça sentido e que cada especialidade se abstenha de interferir no campo do outro. O papel da ordem dos arquitetos também passará por defender esse nosso campo de atuação. Pronto, foi o tempo de antena da Lista B, encapeçada pela arquiteta Teresa Correia. Foi um gosto ter ela aqui na antena da Alvore em Fiema, em Dois Dedos Conversa e felicidades. Muito obrigada por esta oportunidade e obrigado à Rádio Alvore. Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvore Fiema Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvore Figueiras e convidados